Música Fala galerinha do canal, Vila Fish Marquinha engatado Aqui no peixe louco hoje, em agudos Engatado com um aí já, de fundo Música Tá brilhando hein, quando brilha É Lomes Esse louco Música Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha do Vila Fish Aqui mais um engatado aqui ó, o homem hoje tá foda hein É o segundo dele, eu já perdi um também aqui que levou com anzol e tudo Deixa eu ver que esse louco tá louco hein, louco não Fala galerinha Fala galerinha O barulhinho da discórdia Fala galerinha Fala galerinha E aí a gente mostra aí galera Fala galerinha Fala galerinha E aí E aí E aí Vamos lá. E aí galera, mais um peixinho do Marquinho. E aí galera, mais um peixe louco, dia 10 de dezembro, estaria realizado aí com o Marquinho Varedo aí, da equipe Vila Fiche, mais um peixe. E aí Show de bola, hein, Marquinho? Chique, hein? Deixa eu tirar uma sorte aqui. Música Pega corvina também, viu? Corvininha. Monta aí Marquinho, corvina no peixe louco, ó. Corvina no peixe louco, gente. Vamos sair embora. Valeu. Olha que beleza. Olha o barulhinho da discórdia. E aí galera, o peixe louco hoje tá demais, hein? Passou de bola, galera. E aí? E aí? E aí? Tomou? Tá. Aí galera, pula a peixe. Pirarara aqui, ó, no mioco. Peixe louco. É 10 de dezembro, ó que linda a pirarara. Pula de bola, só tá lá pra gente de novo e dá alegria pra outra aí. Vambora. Show! 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 Pessoal, doblei aqui, ó. Como é que? Tá agora de fundo. Um minhoco. Puxou a minha de comboia aí sim. Um manhãozinho. Então, em seguida, ela puxou de fundo. O peixe loucou lá perto da casinha lá, cara. Mas acho que é uma pira grande. O jeito que pegou e levou, mas acho que é uma pira grande. Vou tentar tirar os dois. Vou tentar tirar os dois pra não estrair. Pesado os dois, hein? Um! Caraca, velho! Olha a briga, hein? Nossa! Deixa eu morrer. Deixa eu me amar a gente. Mano! Mano, mano, mano. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, ligado. Deixa eu pegar mais perto dela. Monstro! Monstro, galera! Monstro! Monstro, galera! Peixe louco, ó! Monstro! Tô de bola! Trinta, quarenta minutos de briga, sei lá. Eu sei que eu tô com a costa moída. Show! Que coisa vai? Monstrão! Tô de bola! Tô de bola! Show que demais! Ai! E aí o outro não é oi oi e aí oi 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 está oi 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 horse Vou soltar esse monstrão aqui, o bichão aqui, olha lá, olha lá, que prancha, vou embora, a bosta tá moída, moída, mas valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri